70 milhões de brasileiros que estão inadimplentes poderão renegociar dívidas de até 5 mil reais. É o programa Desenrola. E o governo também apresentou um programa de incentivo à indústria automobilística, que prevê redução de preço dos automóveis e renovação da frota de caminhões e ônibus. Segundo o anúncio feito nesta segunda-feira, do total de 1 bilhão e 500 milhões de reais, a maior parte, 1 bilhão de reais, será destinada à renovação da frota de ônibus, caminhões e vans do país. Os descontos tributários para caminhões e ônibus vão de 33 mil e 600 reais a 99 mil e 400 reais no preço final dos veículos. O valor da isenção vai ser definido por três fatores, preço, eficiência energética e densidade industrial no país. Esse estímulo foi inteligente porque ele exige que seja retirado um caminhão ou ônibus com mais de 20 anos de uso. Os carros populares ainda serão contemplados pelo programa, de acordo com o governo. Os carros hoje vendidos por até 120 mil reais podem ter descontos que vão variar entre 2 mil e 8 mil reais. Quem atingiu o máximo, menor preço, então critério social, meio ambiente, menos poluição e densidade industrial vai para o desconto maior. As medidas foram aprovadas pelo presidente Lula durante reunião com o vice-presidente e ministro do desenvolvimento e da indústria, Geraldo Alckmin, e os ministros Rui Costa e Fernando Haddad. Outro assunto que esteve na pauta do encontro aqui no Palácio do Planalto foi o programa Desenrola, que pretende perdoar dívidas de até 100 reais e renegociar débitos de até 5 mil reais, feitos até 31 de dezembro de 2022. A medida provisória que institui o programa foi assinada nessa segunda, e o projeto começa a vigorar em julho. O ministro Fernando Haddad explicou que as garantias do Tesouro serão restritas para famílias com renda de até 2 salários mínimos. O governo espera que 30 milhões de pessoas sejam beneficiadas. A ideia é que o credor dê o maior desconto possível porque ele sabe que se ele for incorporado ao programa, o crédito dele passa a ser líquido, ou seja, a garantia do Tesouro. Então ele tem um estímulo para dar o maior desconto possível porque ele sabe que vai receber.